Conexão Rural, oferecimento, Prefeitura Municipal de Parauapebas, Câmara Municipal de Vereadores de Parauapebas. Campo, Companhia de Promoção Agrícola, Tecnologia e Sustentabilidade. Desbrava Geprolé, em Parauapebas e Marabá, sua referência em concessionária. Hiperceno, compromisso com o menor preço. Farmácia e Zero Hora, saúde para você em Parauapebas. Veda-mã, vedações e mangueiras hidráulicas, no Beira-Rio, em Parauapebas. Atacadão Macri, onde inteligente é comprar barato. Big Loja, Rua do Comércio, em Parauapebas. E Restaurante Fogão a Lenha, no quilômetro 14 da PA 160, saída para Canaã dos Carajás. Olá amigos de Parauapebas que nos assistem pela Rede TV e das demais cidades do Pará e do Brasil. Que nos acompanha pelo YouTube, pelo nosso canal Conexão Rural Brasil, pela Parabólica Via TV Milagro Brasil de São Paulo, pelos sites Passeios, no Maranhão, Tocantins, Rondônia e também Maranhão, além das nossas redes sociais. Estamos começando mais um Conexão Rural, há 10 anos, a voz do campo na TV. E vamos para o destaque do programa de hoje, desde já agradecendo o seu carinho e a sua audiência. Raça Gessen, se destaca no Brasil. Você conhecerá a Cabanha Gema, do Rio Grande do Sul, que é destaque nacional e internacional na pecuária de leite, com o seu plantel Gessen. No Ceará, o sítio Paixão, se destaca no Estado e no Nordeste, com a produção de leite de gado Gessen, registrado de alta qualidade. Na parte musical, teremos moda de viola. Tudo isso e muito mais, aqui no Conexão Rural, que está apenas começando. E a gente começa o programa de hoje com moda de viola, de violeiros que se apresentaram no programa Brasil Caipira em Brasília, comandado pelo meu amigo Luiz Rocha, com a devida autorização dele. Do norte eu saí com 15 anos de idade, fui para uma cidade, a paulista capital, ser um policial, era o meu sonho adorado. Quando me vi fardado, senti-me muito feliz, pra defender meu país, o dever de um brasileiro. E assim ganhei dinheiro, fui feliz e tive sorte, pra mandar para o norte, pra buscar minha mãezinha. E a tempo eu deixei um dia, e pra lá ficou sozinha. E há muitos anos, nós não se via. Um amigo avisou-me que eu fosse ao cemitério, que lá no microtério se achava uma velhinha, que documento, que documento não tinha, apenas um retrato. Com meu nome isado, para lá seguir, quando eu a vi, era minha mãe querida, que arriscando a vida. Saiu a minha procura, passou fome e amargura, dormindo pelas calçadas, sem dinheiro e quase nua. Numa fria madrugada encontraram morta, num beco de rua. A da cena mais triste, que enfrentei na minha vida, foi ver minha mãe querida, inerte no caixão. O meu pobre coração, quis saltar fora do peito. Meus sonhos foram desfeitos, tão felizes do dia sim. Assim mesmo eu ouvi dizer, uma pessoa qualquer, que um coração de mulher, diz que não existe amor. Minha mãe sofreu horror, deu a vida ao meu respeito. Vivo triste pela lua, tirei o muco do peito, mas no coração, continua. Vivo triste pela lua, tirei o muco do peito. Já começam na retreta, eu vou pro cabo da enxada, pro enxadão e picareta. À noite eu entro firme, num joguinho de cacheta. Vivo triste pela lua. Veja a lua e as estrelas, e o risco do cometa. Eu sempre tiro o chapéu, pras belezas lá do céu, e Deus me dá de gogeta. As ruas daqui não tem, nem calçada e nem sarjeta. São ruas do cafezal, onde o arado faz valeta. É dali que eu tiro ouro, todo final de colheita. Eu não sou nenhum letrado, vivo longe da caneta. Sou um soldado da terra, lá embaixo da palheta. Pra dano é ver o Brasil. Do cabo eu fiz um fuzil, e da enxada a baioneta. Eu tenho duas vaquinhas, a pintada e a preta. É dali que sai o leite, na hora que eu puxo a teta. É o leitinho das crianças, que ainda estão na chupeta. Também tem uma viola, muitas notas na gaveta. A viola afimadinha, que parece clarineta. Pra fazer a coisa arder, minhas modas de abater. É pimenta malagueta. No dia que tem rodeio, o berrante é a corneta. Rojão estoura lá em cima, lá vem pra baixo a vareta. Os vizinhos vão chegando, tem gente até de carreta. Por aqui tem burro rural, mundo já vira o capeta. Bicho bravo eu amanso, é no bico da roseta. É meu coração que diz, assim é que eu sou feliz. No cantinho do planeta. No último bloco do programa, teremos mais moda de viola. A seguir, vamos falar sobre a raça Gersen. Aguarde. Vem a saborear a melhor comida caseira de Parauapebas. Feita no fogão a lenha. Abrimos de domingo a sexta-feira, a partir das onze horas. Com pratos variados e churrasco. E no domingo, aquela deliciosa galinha caipira. Vem e traga sua família que todos serão bem recebidos pela nossa família. Restaurante Fogão a Lenha. PA 160, quilômetro 14. Saída para Canaã dos Carajás. Estrajar com a Lenha. Draga é uma esposa olabilir,oberes, Dr. Arquecas. Na Colón de Açaí. Arquecas. El Caixão dos Carajós. Compratoreatas. Para Perça v temperatura final. Fúenza. Oliveira Consultoria e Serviços É uma empresa especializada em manutenção industrial Fabricamos porteiros de ferro para fazendas e chácaras Assim como troncos de contenção de alta qualidade Com porteira lateral para facilitar o manejo do gado com rapidez e segurança Além de estrutura para embarque de gado e ganholas para transporte de animais Fabricamos ainda revestimento cerâmico magnético Revestimento anticorrosivo e antiabrasivo E oferecemos serviços e reformas eletromecânicas Temos uma equipe experiente e trabalhamos com tecnologia avançada Oliveira Consultoria e Serviços Rua 20 Quadra 141, lote 33 Nova Carajás Parauapebas, Pará 94-3346-1096 E 94-999-73-4004 Quem gosta de economia Comprar no Macri Atacadão Onde tem tudo em um só lugar Com promoção e preço bom Vem pra cá Venha comprovar Macri Atacadão é do jeitinho do seu lar Faça como Teodoro e Sampaio Venha pro Atacadão Macri Inteligente é comprar barato Apresento a vocês o nosso time de venda direta de Esbrava Chevrolet Paraupebas No mundo dos negócios, cada segundo importa e cada centavo vale muito É por isso que a Esbrava Chevrolet oferece condições exclusivas para os empresários Ganharem tempo e não perderem dinheiro O seu negócio no campo pode colher bons frutos com as oportunidades únicas que a Esbrava Chevrolet proporciona aos produtores rurais E você taxista, você PCD Temos assessoria completa para você comprar seu carro direto de fábrica com as melhores condições Esperamos por você Venha pra Esbrava Chevrolet Desbrava Chevrolet Encontrando novos caminhos Internet banda larga é com a Flecha Net Serviço de internet de alta performance Flecha Net Suas escolhas colocam você à frente Flecha Net Sua plataforma digital Solicite nossos serviços Fone 94 9 81 16 74 71 Ou 33 46 13 33 A Campo é uma empresa nipo brasileira com uma história intimamente relacionada ao desenvolvimento do Cerrado Brasileiro Sua trajetória tem início em 1978 com a implantação do maior programa de desenvolvimento agrícola do país O programa de cooperação nipo brasileira para o desenvolvimento dos cerrados Prodecer A Campo se tornou referência dentro e fora do Brasil Levando a tecnologia desenvolvida para países da América do Sul e Central A Ásia e África Além de novos projetos em diversos estados brasileiros Incluindo Pará, Baranhão e Tocantins Temos o Departamento de Biotecnologia na Bahia E temos cinco laboratórios em Minas Gerais Que atuam nas áreas agrícola e ambiental A Campo foi criada para ajudar a você, produtor rural A crescer e se desenvolver com tecnologia e sustentabilidade A Vedaman Vedações e Mangueiras traz para você Produtos para atender o mercado da elétrica, da construção civil, da mecânica, indústria, terraplanagem, bicicultura Ferramentas em geral, bombas, motores, roçadeiras, compressores, lavadoras portáter Confecção de mangueiras hidráulicas, material de desgaste e muitos outros produtos para o seu dia a dia Tudo com preços especiais e um timaço para atender você Faça você também a melhor escolha Avenida Presidente Kennedy, 196 Bairro Beira Rio 1 A Vedaman é pressão As farmácias Zero Hora tem história em Parauapebas Há mais de 25 anos oferecendo o melhor no segmento farmacêutico Sempre se reinventando Oferecemos o melhor em medicamentos de todas as linhas Somos credenciado no Farmácia Popular Genéricos com até 80% de desconto Descontos exclusivos direto do laboratório Perfumes importados, presentes e acessórios, brinquedos e muito mais Entrega grátis Farmácia Zero Hora Rua 10, número 210, Cidade Nova Conheça nossas filiais Rua Sol Poente, Bairro da Paz Rodovia Faruque Salmã Avenida Inglaterra, Bairro Novo Horizonte E Avenida Doze Pês, Cidade Jardim Farmácia Zero Hora Saúde pra você Nós estamos aqui em uma das redes de lojas que mais crescem em todo o estado do Pará Lógico, de Roma, Magazine, a Princesinha E nós estamos aqui ao lado do gerente Josivan Quando e qual foi a primeira loja que foi fundada? A primeira loja foi fundada no segundo semestre de 2014 Na cidade de Tailândia, do Pará Nós já somos cinco lojas, tá? Nessas lojas estamos nas cidades Temos duas em Tailândia Terceira em Jacundá A quarta foi fundada em Anapu E a quinta agora aqui na cidade de Xinguara, tá bom? Para que o cliente tenha uma infinita variedade É isso mesmo, a nossa loja é uma loja completa Ela tem de tudo Calçados, confecções, acessórios, colchão, brinquedos Uma moda country completa, tá bom? Nós temos as melhores marcas do mundo Que você encontra aqui na de Roma Magazine Eu existo Eu extensioni Eu existo Obrigado.